Engenheiros precisam falar inglês? Precisam ser fluentes? Essa é uma grande dúvida que muitos estudantes ou muitas pessoas que querem fazer engenharia se questionam constantemente aqui no canal. Muitas pessoas perguntam a respeito disso. Então por isso, nesse vídeo de hoje eu vou estar esclarecendo algumas coisas pra você sobre a importância dos engenheiros saberem o inglês. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. Muitas pessoas têm um sonho, têm um grande objetivo de fazer engenharia. Geralmente essas pessoas têm uma facilidade com a matemática, com a física, com a química ao longo do seu ensino médio. E devido a isso, quando elas vão escolher uma determinada graduação, quando elas vão escolher um curso, elas acabam optando pela engenharia para que assim elas estejam fazendo o curso completo. E esse curso completo possa dar para elas muitas oportunidades, que elas assim consigam atuar nas mais variadas áreas, assim sempre tendo oportunidades de emprego. Só que em meio a essa questão de muitas pessoas quererem fazer engenharia, também tem um grande questionamento dentro da engenharia, dentro dos estudantes da engenharia, desse pessoal, que é a respeito de saber falar inglês. Muitas pessoas realmente questionam se é tão necessário, se de fato é um requisito, o engenheiro ser fluente em inglês, se o engenheiro precisa ou não precisa falar inglês. Então assim, de um modo geral, o engenheiro realmente precisa saber falar inglês? Então assim, pessoal, obrigatório, não é? Ninguém vai chegar para você, vai pegar e vai falar, você precisa falar inglês, você precisa ser fluente em inglês. Se você não for fluente em inglês, você nunca vai encontrar oportunidade. Não, isso nunca vai acontecer, sobre isso você não precisa se preocupar. Mas assim, qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é conquistar grandes oportunidades de trabalho? O seu objetivo é conquistar um bom salário? O seu objetivo é crescer profissionalmente? Se a resposta para essas perguntas for sim, então assim, você vai precisar ser fluente em inglês. Por quê? Primeiramente, a maioria dos grandes profissionais sabe falar inglês, então você já sai atrás em relação a eles. Se você quer conquistar essas oportunidades, você vai precisar equiparar isso. E como você equipara? Aprendendo a falar inglês. E tem uma outra grande questão também, como esses profissionais já sabem falar inglês, geralmente essas vagas, essas oportunidades, elas acabam tendo como requisito o inglês. Já não é mais um diferencial, não vai chegar lá na hora da entrevista, ah, você sabe falar inglês. Não. Se você não souber falar inglês, você geralmente já não vai nem para entrevista, assim, dos grandes cargos, das grandes oportunidades. Então, por isso, se você não sabe falar inglês, você precisa aprender a falar inglês devido a essa questão nessas grandes oportunidades. E tem uma outra coisa que também é muito importante, que a gente sempre costuma pontuar. O que é a engenharia? A engenharia atua com a tecnologia. E aonde que a tecnologia começa? Aonde que surgem as grandes inovações tecnológicas? A maioria das grandes inovações surgem primeiro fora do Brasil, obviamente. E qual que é o idioma mais falado no mundo onde essas novas tecnologias vão acabar surgindo? Onde vai ter conteúdo? Onde vai ter informação sobre essas novas tecnologias? Qual vai ser o idioma utilizado? É o idioma inglês. Você vai encontrar essas informações, essas novas tecnologias em inglês. Então, por isso, se você é um engenheiro e o seu cargo, ou se você quer ficar antenado a essas novas tecnologias, você vai precisar ver essas informações em inglês e, assim, conseguir adquirir esse conhecimento. E o que vai acontecer quando você não sabe falar inglês? Você vai ter uma dificuldade em conseguir aprender. Você vai ter uma dificuldade em conseguir adquirir esse conhecimento. Então, por esse aspecto, por esse argumento, a gente consegue encontrar mais uma necessidade de você saber falar inglês. Uma outra questão também que é relacionada com essa questão das novas tecnologias é a questão da literatura. Você vai encontrar ótimos livros, excelentes livros, a respeito das mais variadas áreas da engenharia em inglês. Uma grande questão é o seguinte, por exemplo, na Faculdade de Engenharia Elétrica. Tem muitas coisas, por exemplo, de sistemas de potência, de eletrônica, por exemplo, os manuais dos equipamentos. Essas informações, esses manuais, estarão em inglês. Pouquíssimos casos, você vai encontrar esses manuais, esses equipamentos com informações em português. E, desta forma, para você conseguir entender essas informações, para você conseguir utilizar esse equipamento, lendo o manual, você vai precisar saber o inglês. Porque, assim, você não vai pegar todas as coisas que estão, por exemplo, dentro de um datasheet, você vai pegar cada frase, cada coisinha, vai jogar no Google Tradutor e vai estar tentando entender o que está acontecendo. Não, você vai perder muito tempo. E, para você conseguir, então, entender essas coisas, é interessante que você saiba, pelo menos, o mínimo, que você saiba, pelo menos, a leitura do inglês. Então, assim, de um modo geral, se você quer fazer engenharia, ou se você está fazendo engenharia, e você quer, por exemplo, conquistar grandes oportunidades de trabalho, você quer conquistar uma remuneração melhor, querendo ou não, vai se tornar necessário que você aprenda o inglês. Você não precisa, também, ser um expert, um grande fluente em inglês. Mas você precisa, pelo menos, saber ler, saber falar, saber ouvir, saber, pelo menos, o básico de cada uma dessas três coisas. Talvez não falar, mas ler é fundamental. Você precisa saber ler em inglês por essa questão das novas informações, das tecnologias, dos manuais, dos equipamentos, dos livros, dos artigos científicos. Tudo isso, a maior parte das principais informações das novas tecnologias vai estar em inglês. E para você, então, conseguir adquirir esse conhecimento, você precisa, pelo menos, saber ler em inglês. E não precisa se desesperar, pelo amor de Deus, vai ter que fazer um curso caríssimo, vai ter que fazer cinco anos de curso de inglês para que você consiga aprender inglês. Não, não é necessário. Enquanto isso, você não precisa se preocupar. Por exemplo, se você está entrando na faculdade agora, você pode começar a aprender inglês hoje, na faculdade. Por exemplo, a gente tem muitos aplicativos que são gratuitos que te auxiliam nesse aprendizado de inglês. Que nem, por exemplo, o Duolingo. O Duolingo é um aplicativo que, se você utilizar ele gratuitamente, você consegue aprender o inglês. Não vai se tornar um expert, mas você já consegue sair do zero. Você consegue encontrar materiais gratuitos na internet. Você pode utilizar de estratégias. Você pode utilizar de séries e filmes. Então, você pode aproveitar esse tempo de faculdade e você também pode conseguir aprender inglês de uma forma gratuita. Então, você não precisa estar refém de um curso caríssimo que vai durar cinco anos. Não, existem muitas outras formas de você aprender inglês. E, basicamente, o que eu aconselho como já formado em engenharia elétrica, como engenheiro eletricista? Se você vai fazer engenharia, qualquer engenharia que seja, e você quer conquistar grandes oportunidades, você quer conquistar um salário bom, você precisa do inglês, tá? É muito importante. Você não precisa ser fluente de, por exemplo, sair daqui lá nos Estados Unidos e conseguir falar com todo mundo. Não, não precisa ser a esse ponto. Se você quiser, ótimo. Mas o fundamental é você saber ler. Sabendo ler inglês, você já tem uma grande coisa pra você. Você já tem algo muito estressante que, com certeza, vai te ajudar muito. Daí, eu queria aproveitar o final desse vídeo. Eu sei que alguém vai falar, ah, tu só fez esse vídeo pra vender curso. Não, esse curso aqui, se vocês assistem meus vídeos, vocês sabem que todos os vídeos eu divulgo esse curso, porque ele é realmente um curso bom, ele é realmente um curso que vai ensinar você o inglês rapidamente, porque ele vai estar focado naquilo que você precisa. Qual que é o problema dos cursos que duram 5 anos? Você fica perdendo tempo com muitas coisas necessárias. E a jornada do autodidata inglês, não, a jornada do autodidata inglês é um curso focado naquilo que você precisa, em aprender de forma prática e rápida. Então, se você tá fazendo engenharia ou se você vai fazer engenharia e quer aprender inglês rapidamente, com um preço ainda super acessível, eu aconselho você a conhecer a jornada do autodidata inglês. É um curso, assim, que muitas pessoas estão gostando, é um curso ainda que tem um preço super acessível e que o melhor de tudo, como eu já destaquei pra você, ele te ensina de forma rápida e prática, do básico ao avançado. Então, pra tu que vai fazer engenharia, ou tá fazendo esse curso pra você, e com certeza vai te ajudar no seu objetivo. Não vai durar 5 anos, em 6 meses você já tá falando e lendo inglês tranquilamente, se dedicando um pouquinho todos os dias, e também não vai gastar milhares de reais. Você pode parcelar menos de 400 reais em até 12 vezes. Então tá super acessível. Então, se você ficou interessado e quer auxiliar o seu crescimento profissional, quer fazer um investimento pra crescer ainda mais a sua carreira, acesse a linha da descrição e também no comentário fixado. Adquira já o seu curso, comece a aprender inglês hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei respondendo pra você, como eu respondo a todo mundo. E também, se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários, que o quanto antes estaremos trazendo, não se esqueça, obviamente, de se inscrever, ativar as notificações, porque assim você ajuda muito o crescimento do canal, e a gente pode continuar trazendo esses conteúdos. Não se esqueça, obviamente, de deixar aquele like, porque isso também ajuda muito mostrando esse vídeo para mais pessoas. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí